Eleições sem sujeira nas ruas. O exemplo vem de Palmas, capital Tocantins. Lá o Ministério Público e os partidos políticos fecharam um acordo para que a campanha cause o mínimo de poluição sonora e visual na cidade. A campanha já está nas ruas, mas nem dá para perceber. Em Palmas, o Tribunal Regional Eleitoral autorizou a circulação de mais de 300 carros de som com propaganda eleitoral. Só que os veículos só podem rodar de segunda a sábado e tem que parar depois das seis horas da tarde. A propaganda também não é permitida em muros de móveis particulares. E os comícios têm que ser informados à Polícia Militar e outros órgãos de segurança com pelo menos 24 horas de antecedência. Porque é muito incômodo você estar na rua e estar esse barulho todo, o tempo todo. A questão da poluição visual melhorou muito e sem falar na poluição de rua mesmo que nós não vemos mais materiais jogados como era frequente a gente ver nas campanhas passadas. Hoje eles estão querendo fazer uma campanha política mais voltada para os debates. Eu acho que a população de Palmas já tem notado isso. Quem desrespeitar as regras pode ser notificado e até responder a processo judicial.